Fui levado ao tribunal E ali eu fui julgado Eu não era inocente Por isso fui condenado Contrariava toda a lei Um perdido sem razão Mereci o meu castigo Por eu ser um ladrão Eu sei arrependido Quem vai lembrar de mim? Só pratiquei o mal Só posso ter esse fim Me colocaram numa cruz Ao lado de mais dois Minha história mudaria Simplesmente minutos depois Minutos depois A dor que eu sentia desapareceu O medo da morte Com a morte morreu Eu ganhei o céu O inferno me perdeu Minutos depois Se eu pudesse ao mundo Eu falaria Ganhei minha vida Enquanto a perdia Jesus me abraçou Naquele dia Minutos depois Depois de falar com Jesus Ladrão se arrepende E o cego tem luz Quem é mudo fala O arrogante se cala Minutos depois Minutos depois De falar com Jesus Você tem perdão Como o ladrão da cruz É somente crer Você volta a viver Minutos depois Pensei arrependido Quem vai lembrar de mim Só pratiquei o mal Só posso ter esse fim Me colocaram numa cruz Ao lado de mais dois Minha história mudaria Simplesmente minutos depois Minutos depois A dor que eu sentia desapareceu Com medo da morte Com a morte morreu Eu ganhei o céu O inferno me perdeu Minutos depois Se eu pudesse ao mundo Eu falaria Ganhei minha vida Enquanto a perdia Jesus me abraçou Naquele dia Minutos depois De falar com Jesus Ladrão se arrepende E o cego tem luz Quem é mudo fala O arrogante se cala Minutos depois Minutos depois Minutos depois Minutos depois de falar com Jesus Você tem perdão Como o ladrão da cruz É somente crer Você volta a viver Minutos depois Minutos depois Minutos depois De falar com Jesus Ladrão se arrepende E o cego tem luz Quem é mudo fala O arrogante se cala Minutos depois Minutos depois De falar com Jesus Você tem perdão Você tem perdão Como o ladrão da cruz É somente crer Você volta a viver Minutos depois 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 Minutos depois